E sobretudo usa a camisa oficial do time É o mesmo jeito de você estar lá no gramado junto com o jogador Portanto, fique esperto e não compre camisa pirata Se você comprar uma camisa pirata, está ajudando a roubar o São Paulo Isso não está certo Lembre-se que a camisa oficial do São Paulo é a camisa da pênalti O resto é pirataria, diga não a pirataria Pênalti A paixão, a jogada Nossa praça, nossa gente Não pode ficar somente Com a TV ou o rádio Merece um grande estádio Pra gritar ou aplaudir Cada torcida é aqui O estádio do povo São Paulo é uma grande cidade Merece ter um grande estádio Símbolo de toda a vida Só existe um lugar em São Paulo Onde cabem as paixões de todas as torcidas Por isso, com a sua participação Vamos transformar o Morumbi Num dos estádios mais modernos do mundo Morumbi, século XXI Levante essa bandeira